Agora é a Madalena aí no peixe também, olha o tamanho dele, dá um tchau aí, Madalena. Isso aqui é muito gostoso. Mas também está muito cedo. Agora eu vou filmar as voltas para você ver. Onde a gente está? Está vendo aí, professor? Vamos ver como é que escreveu, como é que escreveu? Bacana essa pedra. Conchinha. A quantidade de conchinha que tem aqui pessoal, quer dizer? Vamos ver. Vamos ver o conchinha aí para o chão. Vamos ligar. Vamos ver o conchinha aí para o chão. Vamos ligar. Eu acho que é osso já. Que osso que é conchinha. Olha só, está pregada. Olha lá, ela andando lá. Falei? Olha o tanto. Não pode ser só a conchinha. Olha o tantão. Deixa eu ver. Olha. Muita coisa. Acho que não pode ser não, pode. Olha que legal. Então, questão viva. É a natureza, né gente? Inscreve aí no canal. Deixe seu like. Vamos curtir a Praia do Morro. Tá bom? Só não vou gravar lugar que tem música, eu já falei. Mas não pode, né? Então... Vamos curtir a Praia do Morro.